Música Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença do secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Nestor Tipa Jr., repórter do Jornal do Comércio, Thaís Dávila, especialista em Agronegócio e Otacílio Grivô, também especializado na cobertura jornalística deste setor. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Secretário, no bloco anterior a gente acabou falando sobre, encerrou ele falando sobre a questão sanitária. Um dos gargalos da agropecuária, do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul é a falta de fiscais agropecuários. A gente pôde ver isso na operação Leite Compensado, que foi deflagrada em maio. Inclusive, no setor leiteiro, são 11 fiscais para atender todo o Rio Grande do Sul. O que está se fazendo para ampliar esses fiscais? Porque eles não são suficientes para atender toda a nossa demanda, são? Não, não são. Tanto federal quanto estadual. Mas o leite não é necessário um fiscal acompanhar na indústria 24 horas. Os fiscais são uma espécie de auditores, eles vão fiscalizar os procedimentos. Não tem como ficar um fiscal o tempo inteiro em que uma indústria de laticínios recebe leite todo o tempo. Porque vem leite de 200, 300 quilômetros. Sai de tardezinha, chega lá às 3 da manhã, 4 da manhã. E é nesse momento que a plataforma recebe o leite. Mas nós precisamos cada vez investir mais. Aqui no Estado, nós estamos preparando o concurso. Creio que em setembro nós devemos estar colocando o edital na rua. Essa semana estamos ultimando a contratação da empresa que vai fazer. Esses fiscais vão ir para dentro dos abatedouros, dos laticínios. Nós vamos reforçar a equipe. Evidente que no momento em que entrar a rastreabilidade e com ela nós vamos intensificar o Procetube, que é o Programa de Erradicação e Controle da Brucelose e Tuberculose. Nós vamos precisar de mais profissionais, porque nós estamos determinados em 10 anos a erradicar essas duas doenças aqui no Rio Grande do Sul. Será o primeiro Estado brasileiro a fazer isso. O que vai nos dar um ganho muito importante na carne, mas principalmente no leite, pelo carimbinho, de que esse Estado controla essas duas doenças. Então, tem que fortalecer o setor, não há dúvida. É muito importante e nós, como eu disse, vamos fazer concurso para 120, foram as vagas abertas, mas nós vamos ficar com um banco para recompor e para ampliar de acordo com a necessidade. Estamos investindo 60 milhões de reais entre recursos do governo federal, uma parte, através de um chamado convênio plurianual. Néstor, Néstor cobriu isso aí em alguns momentos, interpretações aí sobre o cumprimento ou não por parte do governo federal, e agora eles reafirmaram que vão cumprir a parte deles, entre recursos, portanto, deles, recursos orçamentários do Rio Grande do Sul e recursos que vêm dos financiamentos, especialmente do financiamento do BNDES, feito pelo governo do Estado. Esse investimento, ele reestrutura fisicamente, do ponto de vista não só das IVZs, da parte física das nossas inspetorias, mas também imóveis, equipamentos, veículos. Estamos fazendo os inquéritos epidemiológicos, tanto da brucellose e tuberculose, para fazer o trabalho depois, como da anemia, em função daquele problema todo que nós tivemos recentemente aí com os equinos, em função dos testes de anemia. Então, há um investimento pesado feito no Rio Grande do Sul, ele tem que ser permanente e tem que ser mais. Nós estamos disputando recursos, porque a educação quer mais dinheiro, a saúde quer mais dinheiro, a segurança pública quer mais dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro e o nosso colchão é pequeno, aliás, o nosso cobertor é curto. O que nós temos mostrado para o governador e para o secretário Odir é que a nossa secretaria concebe projetos dentro da lógica desenvolvimentista. Põe um recurso aqui que nós vamos transformar esse recurso em duas, três vezes mais, porque nós vamos melhorar as condições. Por exemplo, na rastreabilidade. Quando nós mostramos para o governador que nós temos 70 milhões de sonegação no Rio Grande do Sul, pelo abate informal, clandestino e por onde se viabiliza o abjato, o governador olhou e disse assim, mas como é que isso vai? Não, acontece o seguinte, todo boi com brinco, todo animal com brinco, ele obrigatoriamente tem que ter um destino, o produtor tem que dizer para onde ele foi. E as regras têm que ser rígidas, é assim no Uruguai, é assim na Austrália, é assim em qualquer lugar. Evidente que tem exceção, tem que ter bom senso, evidente que isso tem que ter. Mas não vem um abjetário ou alguém, um produtor que, como hoje, entrega cinco cargas com uma nota só num frigorífico e faz o abate clandestino e depois vende carne de qualquer jeito por aí, isso vai terminar, com o tempo vai terminar. 70 milhões de reais é o que hoje é sonegado. Nós precisamos de 12 por ano? Mas não, tem fundamento, mostramos, tem toda uma lógica, fundamentamos e vamos fazer, inclusive a restabilidade com recursos que hoje são sonegados. Quem vai pagar? Me perguntaram outro dia, digo, os sonegadores e os abjetários. É isso que vão pagar a restabilidade, não é o produtor. Nem esse argumento hoje, por exemplo, os que são contra, tem mais para dizer que são contra a essa tecnologia. O senhor acha que o abjetário ou sonegador, ele vai assumir, não, agora eu vou, não, eu vou cumprir a lei, ele vai estar, o senhor entendeu a minha pergunta? Ele vai estar admitindo que ele sonegava e agora vai fazer certo? É dessa forma que o governo... Não, o abjetário é uma... tem um pequeno abjato. Isso é mais difícil, por exemplo, na ovinocultura, em qualquer lugar do mundo. E nós aqui, especialmente no Uruguai, há um abate, é fácil pegar uma ovelha, às vezes tu caneia por ali. Então, é mais complexo um pouco. Mas isso, quando é roubado, o furto acontece com um animal, dois animais, ovelha, um boi, caneia lá no campo. Nós estamos falando de abjato que é realizado por quadrilhas. O furto é realizado por quadrilhas. Então, tu tem lá 30 animais que foram roubados. Esses animais têm que ser abatidos. Para serem abatidos, tu tem que ir dentro de um frigorífico que faz o abate clandestino, ou seja, que sonega, porque senão tu não tem como, tu não tem nota de produtor. Então, tem rolos com produtores que recebem, que o controle de estoque não fecha. É um rolo que a gente não conseguiu ainda fechar, não conseguiu resolver. Com a rastabilidade, todo animal nascido tem que ter um brinco. Se a fiscalização encontrar um animal sem brinco, ele é apreendido. E todo brinco, ele é registrado em nome de um proprietário. E toda movimentação é feita sendo anotada num sistema informatizado. Então, não tem como um animal ter um fim que não seja registrado. O animal morreu na propriedade. Muito bem. Quando ele morre na propriedade, o produtor vai assinalar que o animal, morreu na propriedade. Isso é perfeitamente possível, evidente que morre. O proprietário quer fazer um abate de um animal para o seu próprio consumo. Ele vai anotar que fez o abate. Então, isso é permitível. O que não é possível é que uma propriedade suma com 20, 30, 50 animais. Isso vai terminar. É um processo. O Uruguai teve muitos problemas no primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje estão no sétimo ano e está funcionando perfeitamente bem. Hoje eles estão, o ministro nos disse, regulando ou regulamentando o abate lá numa comunidade, num povinho, como eles chamam, lá no interior de Bejo União, lá na divisa com Barra do Quaraí, por exemplo. Tem uma comunidadezinha no interior, sempre teve alguém lá que fazia o abate ali, de um animal, vendia para aquela comunidade. Evidente que a carne que vai chegar ali não vai ser a carne de uma friga batida, num frigorífico de taquarimbó, toda uma forma. Se tem os animais, abate, eles estão regulamentando. Eles vão regulamentar agora esse abate comunitário que existe. Então, eles estão avançando para isso. É um processo de aperfeiçoamento. E, portanto, eu não tenho dúvida de que aqui no Rio Grande do Sul nós vamos, primeiro, aprovar na Assembleia. Segundo, vai ser o início de uma grande transformação da pecuária. E daqui a uns 10 anos as pessoas vão estar lembrando, e talvez os reticentes, os contrários, eu diria assim, os reacionários de hoje.